Alô? Gente, tudo bem? Boa noite. Tá dando pra ouvir certinho? Meu nome é Felipe. Eu atuo como desenvolvedor iOS na Simpla. E hoje eu quero contar pra vocês de uma decisão muito difícil que a gente teve que fazer em 2016. Quando a gente optou por reescrever os nossos apps mobile antigos. Eu quero contar pra vocês quais foram as motivações por trás dessa decisão. Por que que deu certo? O que que não deu certo? E quero deixar, levantar uma reflexão do por que essa decisão é tão controversa. E por que que pode ser que pra vocês não funcione da mesma forma que pra gente. Pode ser que pra vocês dê errado enquanto pra gente deu certo. O meu primeiro contato com a Simpla foi em junho de 2016. Na época eu não era a Simpla, eu era desenvolvedor iOS da Movili. E quando eu comecei a trabalhar com a Simpla eu comecei num esquema mais ou menos de consultoria, digamos assim. 2016, em junho de 2016 foi quando começou oficialmente o relacionamento entre a Movili investidora e entre a Simpla investida. Entre outras coisas, claro, quando a gente pensa em investimento a gente pensa em rodada de financiamento. E no caso, naquela época em junho de 2016 o financiamento foi sim muito importante pra Simpla. mas de imediato o que mais importava pra Simpla naquele momento era gente expertise e tecnologia. A Simpla há muito tempo tava com os apps mobile no papel sem conseguir lançar esses apps mobile. Os apps estavam sendo desenvolvidos eles já estavam meio que na metade só que a gente não eles não conseguiam ser concretizados. E a Simpla enquanto líder do segmento de ingressos era primordial que ela tivesse uma presença mobile muito forte. Então foi nesse contexto que eu virei Simpla que eu tive esse contato com a Simpla. Eu ia ser o desenvolvedor iOS que ia concretizar esse sonho de colocar um app nas lojas e de trazer a Simpla pro mercado de apps iOS do Brasil. Então nesse momento nesse contexto tava com um desafio muito grande porque em junho de 2016 os apps não estavam em condições de serem publicados. Eles tinham muitos problemas muitos bugs se a gente colocasse esses apps nas lojas a gente ia trazer publicidade negativa pra Simpla e a gente ia associar a marca a um produto que não era o que a gente esperava não era o que a gente sonhava o que a gente queria. Então tinha muito o que fazer antes da gente conseguir publicar e a gente tinha que trabalhar em cima de uma base de código muito velha. Eu vou compartilhar com vocês alguns dos problemas dessa base de código coisas que eu encontrei quando eu tive contato com esses apps. O app tinha muito bug. Falando especificamente do app iOS que foi a minha experiência tinha muito bug. Tinha bug grande bug pequeno bug grave bug nem tão grave mas era notável perceber que pra um produto que não era tão grande não tinha tanta feature a quantidade de bugs era realmente muito grande. E eram bugs na sua maioria que impediam a publicação. Por que eu digo isso? Porque todo software tem bug. A gente dizer que a gente criar um app mobile que vai representar a nossa marca ele não vai ter bug é mentira. Só que a quantidade de bugs eram tantas e eram em pontos tão estratégicos do app que era impossível publicar. Então inclusive foi isso que a gente atacou a primeira coisa que a gente precisava fazer pra conseguir publicar era justamente essa quantidade de bugs. A gente tinha muito código duplicado código duplicado por si só não necessariamente é um problema existem situações onde código duplicado faz sentido mas quando você tem código duplicado que te força a pra cada alteração que você vai fazer replicar essas alterações em diversos pontos diferentes do código que não estão relacionados isso pode gerar problemas porque você passa a esquecer você vai alterar alguma coisa você passa a esquecer os lugares onde você vai alterar e aí você vai gerar uma série de bugs nesse sentido então é nesse sentido que código duplicado é um problema a gente não tinha nenhum conceito de arquitetura de software então os componentes eles tinham fronteiras muito mal definidas os componentes eles realizavam acumulavam funções quando eles deviam realizar funções específicas então era muito difícil de evoluir era um código muito frágil de evoluir era um código que atrasava a gente em vez de deixar permitir que a gente andasse pra frente de forma rápida a gente não tinha nenhum teste automatizado eu coloco isso como um ponto importante porque enquanto desenvolvedor é nosso papel garantir que o que a gente faz não quebra o resto do produto e os testes automatizados eles existem justamente pra isso pra você poder ter confiança que você está evoluindo o seu produto sem deixar um rastro de bugs pra trás então você evolui o seu produto de forma confiante e íntegra a gente não tendo testes a gente gastava muito tempo em desenvolvimento testando sendo que era um retrabalho já que a QA vai ter que fazer esse teste também e por fim um ponto que eu particularmente acredito que seja controverso mas que eu gosto de colocar a gente estava programando numa linguagem ultrapassada o app foi escrito em Objective-C uma linguagem que surgiu no começo dos anos 80 e eu não posso dizer pra vocês que Objective-C é uma linguagem irrelevante hoje ela é uma linguagem muito importante ainda muito usada ainda é a linguagem de escolha da Apple pra muitos dos softwares de missão crítica deles é uma linguagem muito usada e muito testada mas a gente não pode negar o efeito do tempo sobre a linguagem é uma linguagem verbosa difícil de ler difícil de escrever e que não protege o programador de uma série de erros que ele pode cometer hoje sendo que tem linguagens mais modernas que trazem mecanismos de segurança que ajudam o programador a não cometer esses erros então é um ponto que eu gosto de colocar que era um dos motivos pelo qual a gente queria reescrever quando a gente olha todos esses problemas a gente conclui que a gente trabalhava numa base de código legado dentro do jargão do desenvolvimento de software código legado pelo menos na minha opinião é aquele código que é velho e que foi negligenciado então ele foi escrito às pressas ele não passou por manutenção ele é muito difícil de ler muito difícil de escrever muito difícil de manter e de evoluir sem quebrar então a gente tinha o desafio de conseguir pegar esses apps deixá-los minimamente publicáveis trabalhando em cima de uma base de código legado não era fácil como consequência de a gente trabalhar numa base de código legado a gente tinha uma razão baixa de entregas por tempo gasto ou seja o que quer dizer isso a gente gastava muito tempo para entregar coisas que deveriam ser simples então os bugs mais simples as features mais simples por exemplo você trocar posição de uma label você tirar um botão você mudar o layout de uma tabela esse tipo de coisa que era para ser muito fácil de fazer se você tivesse uma base de código saudável era extremamente custoso de fazer e a gente corria o risco de quebrar partes do app que não tinham nada a ver porque a gente estava lidando com uma base de código legado a gente gastava muito tempo com teste em desenvolvimento e eu gosto de colocar essa questão porque o desenvolvedor ele tem a obrigação de testar o que ele faz em desenvolvimento ele não pode quebrar o resto do app mas com uma cobertura de testes compreensiva você consegue testar só o que você está mexendo e você consegue ter confiança de o que você faz não quebrou o app lá atrás e não quebrou partes do seu app que não tem nada a ver com o que você faz se você não tem teste você não consegue garantir ainda mais tratando de uma base de código legado você não consegue garantir o que você fez não quebrou outras partes do app que você talvez não conheça então você tem que testar tudo isso é um retrabalho porque QA vai fazer esse teste QA vai validar todo o app então em desenvolvimento isso acaba sendo um retrabalho e um gasto de tempo que poderia ser aproveitado com implementação outra coisa que eu gosto de colocar que eu acho que seja importante mencionar na nossa base de código antiga a gente tinha muito débito técnico eu defino o débito técnico como o custo que está embutido quando você decide adotar soluções fáceis e rápidas em vez de adotar soluções que são ótimas mas que demorem um pouco mais você vai acabar tendo que pagar esse custo lá na frente e esse custo ele se reflete na deterioração progressiva da sua base de código cada decisão rápida que você faz que não é ótima vai ter um custo lá na frente para você pagar e o grau de deterioração dessa base de código era tanto que a gente não conseguia pagar débito técnico de forma parcelada significativamente porque a gente corria risco de quebrar muitas outras partes do app que a gente não conhecia então ou a gente pagava o débito técnico de forma de uma vez só ou então com parcelas grandes o que não era ideal ou a gente acumulava débito e no fim das contas foi o que a gente acabou fazendo nesse primeiro momento e eu acho que tudo isso se resume a insatisfação do programador eu vou bater bastante nessa tecla na apresentação porque eu acredito que a satisfação do programador é um fundamento muito crucial que determina em grande parte a qualidade do software que você vai escrever um programador satisfeito ele produz mais ele tem mais capacidade de criar soluções ótimas e sofisticadas e no geral o software que ele escreve é de maior qualidade enquanto que um programador insatisfeito ele é desmotivado ele tem baixa produtividade ele faz as coisas às pressas então a gente investir em satisfação do programador na minha visão é algo que contribui muito para a qualidade do software que você está escrevendo então a gente enfrentou todas essas consequências todos esses problemas ao longo de dois meses entre junho e agosto de 2016 e a gente conseguiu lançar a nossa V1 só que a nossa V1 não era uma versão que corrigia tudo isso que eu falei para vocês a nossa V1 era uma versão de um software que não era algo que a gente de fato acreditava mas que não tinha mais bugs então a gente não atacou o código duplicado não atacou a arquitetura a gente não escreveu testes a gente não mudou a linguagem de programação mas pelo menos a gente pegou todos os bugs que impediam a publicação matou isso e a gente teve tempo para conseguir sentar e olhar cara beleza agora a gente conseguiu publicar a gente tirou isso da caminho o que a gente vê nesse software que datado que não representa o que a Simpla é o que a Simpla deveria ser como marca e como quais são as coisas que a gente vê aqui que podem ser melhoradas e que a gente consiga ter a versão dos nossos sonhos a versão ideal basicamente um UI design obsoleto e muitas oportunidades para melhorar a IOX então a gente conseguindo tirar os bugs para o usuário o que ele conseguia ver ele tinha um software que não tinha mais tanto bug mas que era feio que não era muito usável e que não tinha a melhor user experience do mundo não tinha uma UI moderna uma UI que dava vontade de usar então em setembro de 2016 quando a gente passou realmente a trabalhar e fazer um roadmap para a nossa versão 2.0 a gente tinha duas opções ou a gente construía em cima da nossa V1 sabendo que a gente estava trabalhando em um código legado sabendo que a gente tinha código duplicado que a gente não tinha arquitetura não tinha testes e falando assim vamos investir em UI e UX em cima dessa versão ou a gente reescrevia o que a gente acabou optando por fazer a gente sentou pesou os contras e os prós de reescrever porque parecia na nossa cabeça pelo menos na minha cabeça que a reescrita era a melhor opção mas a reescrita é uma opção muito controversa ela é uma opção cara você está decidindo jogar fora três anos de trabalho e começar do zero sendo que na teoria era para ser o mesmo produto só que evoluído então a gente precisou pesar muito bem as contras e os prós quais são os contras de você reescrever um software no nosso caso a gente ia ter retrabalho por mais que a gente tivesse com a visão de revolucionar a UI do app ainda tinham muitas features especialmente nosso processo de compra que não iam mudar não iam mudar significativamente então de certa forma a gente tinha que pegar o trabalho que a gente fez para conseguir lançar a V1 jogar fora e fazer do zero a gente ia demorar bastante para colocar a nossa V2 no ar lógico que a gente não garante que esse time to market ia ser menor se a gente tivesse optado por continuar na V1 mas a gente conseguia garantir que ia demorar para caramba para a gente conseguir lançar uma V2 que fosse como a gente quisesse a gente não ia conseguir fazer isso em pouco tempo então optando por reescrever a gente podia garantir o time to market vai ser grande se a gente tivesse optado por refatorar provavelmente ia ser grande mas não tinha como saber e a gente por mais que a linguagem de programação fosse um atributo interessante fosse algo que brilhasse o nosso olho quando a gente pensasse em reescrita a gente não podia negar que Swift era muito jovem ainda Swift tinha só dois anos ainda estava na sua versão 3 o tooling ainda não era super maduro o Xcode que é a nossa ferramenta de desenvolvimento ainda não se comportava de forma 100% confiável usando Swift e ainda tinha um pouco de dificuldade para contratar gente com expertise então a gente tinha que colocar na balança que Swift apesar de ser uma linguagem muito interessante poderia trazer problemas no longo prazo mas os prós no fim das contas um spoiler a gente acabou reescrevendo o nosso app porque os prós acabavam compensando e eu vou explicar para vocês o porquê qual foram as motivações no nosso caso especificamente deu certo creio eu porque a gente tinha planejado revolucionar completamente a UI e a user experience do app a gente ia pegar todas as telas e ia reescrevê-las e a gente ia criar uma cara totalmente nova uma cara que representasse o que a gente imaginava como sendo a Simpla Mobile então a Simpla que na nossa cabeça era uma marca jovem uma marca tecnológica uma marca humana precisava de um app e uma UI e uma user experience que representassem isso a gente reescrevendo o app a gente tinha carta branca e um campo verde para a gente inovar como a gente quisesse a gente ia ter a oportunidade de programar em Swift então a gente ia ter a oportunidade de programar em uma linguagem muito expressiva muito moderna muito segura uma linguagem que ainda cresce de forma exponencial uma linguagem patrocinada por uma empresa gigantesca da tecnologia que é a Apple uma linguagem gostosa de programar fácil de ler que traz satisfação do programador a gente ia começar do zero então a gente tinha a perspectiva de criar uma arquitetura sólida que na nossa cabeça era o estado da arte em arquitetura de software e a gente tinha total liberdade para fazer como a gente quisesse então a gente tinha total liberdade para começar direito e para evoluir e continuar fazendo direito ao longo dos tempos e a gente casando com essa ideia de boas práticas de engenharia de software a gente ia conseguir ter testes automatizados desde o primeiro dia então toda a evolução do nosso software ia ser guiada por testes automatizados e a gente ia poder evoluir com confiança sem ter medo de quebrar partes do app toda vez que a gente fizesse uma alteração ou incluísse uma nova feature a gente ia ter total controle sobre o processo de desenvolvimento então eventualmente a gente tivesse que trazer mais desenvolvedores para o time o onboarding ia ser mais fácil porque a gente ia trazer gente para um produto que a gente conhecia de core e eu acho que esse é o motivo talvez mais importante o mais estratégico para a gente ter optado por reescrever que a gente conseguiu internalizar o processo de desenvolvimento totalmente o que eu quero dizer com isso a primeira versão do app não foi escrita pela Simpla a gente contratou uma software house daqui de BH então de certa forma por mais que o app não fosse grande e a nossa V1 não fosse complexa a gente nunca ia conhecer 100% da base de código e a gente sempre ia ter uma certa dependência desse fornecedor para tirar algumas dúvidas mesmo que no futuro fossem dúvidas mais críticas a gente optando por jogar fora essa base de código e só aproveitando o know-how a gente poderia ter total liberdade para experimentar para inovar e para fazer o que a gente quisesse sem precisar depender de nenhum fornecedor para isso enquanto as outras vantagens os outros pros são coisas cosméticas de certa forma que facilitam a nossa vida enquanto desenvolvedor essa vantagem é uma vantagem estratégica então ela foi talvez crucial para a gente optar por reescrever o nosso app como eu disse um dos contras da gente reescrever é o time to market alto então a gente demorou quase um ano para conseguir reescrever esse software para a gente conseguir ter uma V2 e em junho de 2017 a gente conseguiu lançar a nossa V2 que já tinha uma cara muito diferente ela já representava na época algo muito mais próximo do que a gente queria para a Simpla ela era mais é uma UI mais moderna a user experience era muito mais próxima do que a gente queria a navegação era mais fluida era um app mais rápido de navegar menos bugs e tudo mais então a gente conseguiu pela primeira vez ter um produto mobile e a gente conseguia ter orgulho de falar cara essa é a Simpla Mobile esse é o nosso produto além da gente ter conseguido lançar um produto com uma UI e uma user experience mais próxima do que a gente queria a gente teve algumas consequências da reescrita que elas se construíram em cima dos prós a gente começou a entregar novas features muito mais rápido com muito mais confiança porque o código era legível a arquitetura era sólida e a gente tinha muito teste então a gente conseguia evoluir de forma mais confiante a gente tinha total liberdade para experimentar em UI e UX todo o know-how da user interface da user experience era nosso a gente não tinha dependência com nenhum fornecedor e a gente tinha uma base de código que permitia que a gente revolucionasse a UI todos os prints a gente quisesse e que a gente conseguia entregar isso de forma rápida problemas a gente demorou quase um ano para isso entrar no ar que é aquela questão do time to market que eu mencionei para vocês então no fim das contas a reescrita foi uma opção que deu muito certo para a gente a gente lógico certeza do que a gente estava fazendo a gente não tinha em nenhum momento especialmente a parte do time to market alto era algo que pesava bastante enquanto a gente estava desenvolvendo eu que acredito que tenha sido o pivô dessa decisão de reescrever cagava um pouco de medo ficava pensando assim cara será que eu estou fazendo certo será que a ideia de reescrever mesmo que está não demorando tanto é uma boa ideia será que a gente não devia ter simplesmente refatorado no fim das contas a gente acabou tendo benefícios porque a gente hoje conseguiu em pouco tempo ter uma versão 4.1 que é muito moderna e eu tenho muito orgulho de dizer que eu ajudei a fazer esse software acho que é um dos poucos softwares na minha carreira de quase mais de 7 anos como desenvolvedor que eu olho e eu tenho muito orgulho de dizer que a gente tem um app muito moderno com uma cara que representa muito bem a nossa empresa que tem pouquíssimos bugs e que mais importante que tudo os nossos clientes gostam muito hoje a gente foi um dos apps que a Apple escolheu para lançar Apple Pay no Brasil então a gente teve uma oportunidade de trabalhar de forma muito exclusiva com a Apple em segredo para conseguir ter Apple Pay funcionando 100% antes do lançamento oficial no Brasil a gente só conseguiu isso por ser um app de qualidade que as pessoas usam e gostam a gente é parceiro do Facebook para lançar novas features mais ou menos nos modelos do que a Apple fez o Facebook também abordou a gente e nos escolheu como parceiro para desenvolver novas features e lançar novas features aqui no Brasil antes de abrir essas APIs para os outros desenvolvedores e o que eu acho que me dá mais orgulho de mostrar para todo mundo a gente está na App Store com quase 5 estrelas e a gente tem quase 40 mil avaliações então uma coisa é você ter quase 5 estrelas tendo 5 ou 6 avaliações quando você tem 40 mil avaliações e a grande maioria delas é positiva a grande maioria delas é de 5 estrelas significa que pelo menos é um indício de que a gente optou pelo caminho certo que a reescrita foi uma boa opção para a gente e que a gente não errou que a decisão de reescrever foi uma decisão acertada por que que a gente reescreveu no fim das contas eu acabei falando do porquê mas acho que em resumo acho que é importante a gente colocar os pingos nos is e listar de forma resumida realmente quais foram as nossas motivações e o nosso racional para ter reescrito o nosso app a gente tinha muita dificuldade e era muito custoso para resolver bugs muito simples na nossa V1 a gente precisava andar muito rápido as simples foi e ainda é uma empresa que anda muito rápido uma empresa que muda é uma empresa que pivota é uma empresa que precisa desenvolver novas features com facilidade com rapidez especialmente quando a gente considera que o nosso app é parte da nossa estratégia de crescimento então a gente estar numa situação onde desenvolver novas features é custoso é inadmissível e não funciona então a gente reescreveu justamente para mesmo que a gente demorasse para conseguir lançar uma versão a gente teria liberdade para conseguir desenvolver novas features de forma rápida então é isso que a gente conseguiu e eu acho que isso é muito importante isso acho que foi o divisor de águas do por que a gente não refatorou e por que a gente reescreveu o app inteiro precisava de uma revisão completa de UI e UX era quase como se a gente estivesse escrevendo uma um app novo então fazia muito sentido hoje quando a gente olha para trás a gente percebe que pô a gente pegou todas as telas a gente reestruturou totalmente a gente construiu as telas e construiu-las novamente com outra cara a gente colocou novas features então pô é quase como a gente estivesse construindo um app novo mesmo e como eu falei a gente internalizar o desenvolvimento era parte da nossa estratégia de growth então isso talvez tenha sido crucial para a gente ter putado por reescrever e como eu falei a gente sentia que a gente estava escrevendo um novo app não reescrevendo e talvez por isso que eu vou passar por esse ponto depois mas eu acho que se você estiver com um software se você for um gerente de produtos se você for um desenvolvedor e você estiver pensando em reescrever o seu próprio produto é importante você pensar se você está sentindo que você está retrabalhando que você está reescrevendo ou que você está escrevendo do zero a sensação de escrever do zero ela é o indício de que você vai ter pouco retrabalho eu vou falar um pouco mais disso um pouco disso um pouco mais para frente e eu acredito que assim o nome da palestra é a linguagem de programação não é só uma ferramenta e ela não eu não dei esse nome à toa eu realmente acredito que a satisfação do programador é muito importante é algo que não se investe como se deveria investir pelo menos aqui no Brasil a gente acaba subestimando o impacto que tem na vida do programador trabalhar com uma linguagem e com um ambiente de desenvolvimento que não é propício e que ele não gosta tem uma um cara que eu gosto muito que talvez as pessoas que programei Ruby on Rails conheçam que é o David Hennemeyer Hanson ele escreveu como parte da documentação do Rails o que ele chama de doutrina do Rails e nela ele escreve o porquê que ele escolheu o Ruby como linguagem para escrever o framework Ruby on Rails que a gente conhece hoje como parte do ecossistema web o Ruby foi uma linguagem que fez com que ele se apaixonasse por programação de novo então por mais que Ruby não fosse uma linguagem super performática que não fosse uma linguagem rápida que talvez não tivesse muito programadores e talvez não tivesse um ecossistema muito abrangente era uma linguagem que dava prazer ele sentia prazer em programar ele voltou a amar o que ele fazia ele voltou a se motivar ele voltou a escrever código que ele se orgulhava ele voltou a conseguir criar soluções criativas e ótimas para problemas que ele inventava no dia a dia e eu acredito que a gente precisa conseguir retomar isso então por mais que a gente tivesse refatorado a gente tivesse eliminado a duplicação que a gente tivesse revisto a arquitetura que a gente tivesse escrito testes a gente ainda ia estar programando em Objective-C então a gente ainda teria aquela pulga atrás da orelha de não estar conseguindo aproveitar o nosso potencial e não estar conseguindo encontrar motivação para realmente amar o que a gente faz então eu acho que isso é muito importante a gente não pode negligenciar a satisfação do programador por que que a gente não reescreveria imaginando que a gente tivesse num contexto diferente quais seriam os argumentos que eu teria usado se eu tivesse que convencer os responsáveis na época por não reescrever o app da Simpla reescrever quase sempre é muito maior que refatorar isso se traduz no nosso time at market alto para a gente ter demorado quase um ano para lançar a V2 então você tem que ter certeza de que você está investindo esse tempo e que isso vai se pagar na frente com baixo débito técnico que você vai conseguir entregar features novas e você tem que colocar na sua cabeça que se você optou por reescrever é um tempo que você vai jogar fora até você conseguir estabelecer um ponto de partida bom e você ter uma base de código sólida então como eu disse o time to market poderia ser menor se a gente tivesse refatorado mas a gente tentando reescrever com certeza ele foi maior o fato do software ser antigo não quer dizer que ele não funciona no nosso caso ele tinha muitos bugs mas se você tem um software que é antigo que é difícil de manter que o código é elegível que não tem arquitetura que não tem teste mas que ele é usado há anos as pessoas testaram muitos dos bugs que ele tinha foram corrigidos mesmo que as pressas mesmo como remendos se você optar por reescrever esse software você tem que ter em mente que todos esses anos de teste de uso e de estresse que ele sofreu você vai ter que começar do zero então pode ser que você tenha know-how pode ser que você tenha sido um desenvolvedor que participou desse software desde o começo mas você nunca vai conseguir garantir que todos os bugs que foram corrigidos ao longo dos anos você vai escrever um software novo sem eles então isso é importante ter em mente e no nosso caso a gente ia ter mesmo a gente optando por reescrever a diferença entre trabalho e retrabalho ela era muito grande o que eu quero dizer com isso pouquíssimas features do nosso app antigo foram carregadas sem alteração para o app novo se a gente for pensar bem a única feature que a gente tinha que não sofreu alteração quase foi o nosso processo de compra o login foi completamente reestruturado a nossa home foi reestruturada a nossa busca foi reestruturada então no nosso caso a gente tinha muito mais trabalho do que retrabalho pode ser que se você optar por reescrever o seu software hoje pode ser que essa diferença não seja tão grande então pode ser que você tenha muito mais retrabalho do que trabalho você pode por exemplo estar com um software que você vai manter a UI dele mas você vai só reescrever as entranhas e isso é um pouco complicado se você for pensar bem porque para o seu usuário não vai ter ele não vai perceber ganho você meio que vai gastar dinheiro para os seus desenvolvedores o que é válido claro que é válido pode ser que vocês julguem ser válidos mas é importante entender esse compromisso que você está tendo com a sua organização e não com os seus usuários e se enquanto você está discutindo a possibilidade de reescrita a palavra reescrita surgir com frequência pode ser que seja um indício de que as pessoas não estão vendo tanto valor não parece que vai ser um software novo não parece que você vai estar criando uma coisa nova e melhor do zero pode ser que as pessoas estão percebendo que pode ser que seja trabalho jogado fora então se as pessoas envolvidas estão com a perspectiva de que talvez seja trabalho jogado fora elas pensam que é uma reescrita e não uma escrita talvez seja o momento de refletir se vale a pena reescrever e não simplesmente refatorar beleza talvez eu tenha acelerado um pouco mas acho que era isso que eu queria dizer em resumo eu acredito que no nosso caso funcionou muito bem o fato da gente reescrever o nosso software o ponto importante talvez tenha sido que a gente tinha muitas features novas então no fim das contas a gente não teve aquela perspectiva de que a gente estava tendo retrabalho e a gente investiu muito em satisfação do programador mas é sempre bom você pôr na cabeça que a reescrita é uma decisão complicada e que ela exige bastante reflexão da sua parte beleza alguém tem alguma pergunta não beleza então gente obrigado eu sou Felipe Caetano trabalho com a EOS faz mais ou menos sete anos e hoje eu sou líder de desenvolvimento na Simpla meus contatos estão aí quem quiser conversar comigo depois também fica à vontade valeu 3 1 3 3 1 2 3 3 3